Salve rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo. Eu gravei esse vídeo de manhã logo no momento que eu acordei e fui surpreendido com essa presepada do Patrick de Paula, mas aquele vídeo subiu com um problema no áudio e também agora a gente já tem um pouco mais de informação, né, ou pelo menos o esclarecimento de que alguns jogadores citados não estavam lá na festinha clandestina, então achei melhor gravar de novo, beleza? Beleza? Vamos lá, depois do Lucas Lima ter sido flagrado na balada na semana passada, tomado aquele apavoro e ter sido afastado aí, os jogadores não aprendem a uma... Pra começar, eu vou chamar de burrice, mas ao longo do vídeo eu vou mudar esse adjetivo, tá? Então, vou começar chamando de burrice esse ato do Patrick, né, sendo que há pouco tempo atrás aconteceu com o Lucas Lima e agora ele foi pego de novo, né, a torcida tá realmente de olho nessas situações. E depois ainda dele protagonizar um dos lances mais ridículos que eu já vi na minha vida, que um jogador profissional entra em campo de brinco, depois demora seis minutos pra tirar aquela porcaria daquele brinco. Então, o Patrick de perna, desculpa, o Patrick de Paula, ele precisa colocar na cabeça dele que ele ainda não é ninguém, tá? Ele é só um jogador com potencial, como tantos outros já apareceram e da mesma forma sumiram, porque deslumbraram, não tiveram os pés no chão. E o Patrick, ele dá... ele dá... Não só o Patrick, tem outros da base também que eles dão mostras evidentes de que eles estão se achando muito mais do que eles são. E aí entra naquele discurso que o Abel teve na coletiva passada, né, se os jogadores da base têm a mesma humildade pra ouvir, pra querer conquistar mais. Porque até agora, cara, não conquistaram nada na vida e estão se achando demais. Então, depois de chamar esse ato de burrice, eu vou chamar de um ato de egoísmo, de um ato de falta de empatia gigantesco, porque na semana que morrem, aí, dois funcionários, dois, três funcionários do Palmeiras de Covid, no momento em que o Brasil atinge mais de 500 mil mortes, os caras estão cagando pra camisa do Palmeiras, pra carreira deles, pro torcedor e principalmente pra vida alheia, né? Tipo, é uma falta de consideração, de cidadania, de qualquer outra coisa, cara, que você pode chamar, mas é até uma falta de caráter, cara. E eu posso falar isso tranquilamente, porque durante todo esse tempo eu não me meti em festinha clandestina, eu não fui pra balada, não fui pra lugar nenhum, porque eu soube preservar a minha vida e respeitar das pessoas que estão ao meu redor também, né? Porque isso eu acho que é fundamental, né? Eu posso falar com a cabeça tranquila, meus pais tinham um bar, né? Que durante esse período de pandemia faliu, porque eles seguiram todas as recomendações que foram impostas, eles fecharam quando precisavam fechar, eles deixaram de atender clientes, porque a capacidade teve que ser reduzida, e obviamente que eles não aguentaram, né? O bar acabou falindo, mas a gente, né? Eles caíram de cabeça em pé, respeitando esse momento, respeitando a vida dos outros e colocando a vida em primeiro lugar ao invés do dinheiro, né? E esses caras que fazem festa, fala flesta igual o Clayton Rasta, esses caras que fazem festas clandestinas, eles estão cagando pra qualquer coisa, eles estão preocupados em ganhar dinheiro, e aí tem jogador de futebol financiando esse tipo de coisa, tem ator financiando esse tipo de coisa, o que é ridículo, né? Porque aí quando liga as câmeras o discurso muda, né? A ideia é outra. Então, cara, é... Só queria deixar registrado o quanto isso me deixa... Cara, pra não falar puto, me deixa, sei lá, triste, né? Porque realmente é uma falha de caráter gigantesco, né? E aí a gente entende por que o Palmeiras faz um primeiro tempo igual aquele que fez contra o América. O time entra, não joga absolutamente nada. Realmente a impressão que dava era que o time todo estava bêbado naquele primeiro tempo. A falta de comprometimento, uma falta de vontade gigante. E o pior de tudo é que isso acaba recaindo sempre nas costas do treinador, né? Isso acaba recaindo aí nas costas do Abel. O Abel que pediu reforços e não teve, porque ele identificava que o Selenco precisava de novas situações. E além disso, os jogadores que ele tem aqui, a maioria deles parece estar com a cabeça em Nárnia. Já foi Ramírez, já foi Lucas Lima, agora é Patrick de Paula. Fora isso, já tiveram notificações aí pra outros atletas. Mas queria só dizer de novo, tá, que Rony e Breno Lopes, que foram citados aí, parece que realmente não tiveram nada a ver com o episódio. E aí é isso, cara. A culpa é do treinador, né? Tá certo. Vamos mandar o Abel embora. A responsabilidade de tudo que tá acontecendo com o Palmeiras é dele. E aí te manda embora, traz o Renato Gaúcho, que fica aí mais uns dois meses depois, é mandado embora. E assim vai. A gente tem um problema de elenco já desde, sei lá, pelo menos 2018, 2019. Mas a culpa é sempre dos treinadores, quase nunca é da diretoria. Tá certo. Se a gente continuar mantendo esse foco, a gente vai realmente encontrar os culpados, né? Joga nas costas do treinador que tá certo. É isso aí. Olha, cara, a nossa situação de campeonato brasileiro, eu não sei qual é, porque se a gente se arrasta pra vencer o América Mineiro, com esse desempenho, com esse nível de comprometimento, não acredito que a gente vá muito longe. É a hora que os jogos mais difíceis começarem, pegar um Inter fora de casa, pegar um Atlético Mineiro. Jogando desse jeito, acho muito difícil que conquiste algum bom resultado. E na Libertadores, né? Pode passar do Universidade Católica, porque é um time fraco. Mas depois, cara, vamos ver os times mais fortes e com esse nível de empenho e dedicação com a camisa do Palmeiras, com esse respeito que esses jogadores têm aí, a gente vai realmente, ó, vai longe, tá? Então é uma situação realmente ingrata aí pro Abel, né? O Lucas Lima já perdeu o Ramírez, o Lucas Lima tá fora. Agora, vamos ver o que vai acontecer com o Patrick de Perna. Mas, cara, é uma situação muito, muito, sei lá, cara, que me deixa, acho que mais do que puto, me deixa chateado. Vamos ver como é que a brilhante gestão do Palmeiras vai agir nesse caso que é simplesmente ridículo. E aí eu te pergunto, cara, como é que a gente não vai valorizar um Jailson, um William Bigode, de jogadores que aí estão no fim de contrato, pra muitos estão velhos, não servem, mas dentro de campo eles ainda representam e principalmente fora. São jogadores com muita vergonha na cara, com muito comprometimento na nossa camisa. E que não cai, é que pra muitos torcedores eles não servem, eles não prestam, né? Mas é isso, quero saber aí a sua opinião sobre o acontecimento, né? E vamos lá, a semana começou daquele jeito, né? Valeu, rapaziada, um abraço, tamo junto.